Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu sou a psicopedagoga e hoje eu vim trazer uma dica para vocês trabalharem em casa com as crianças, que é um quadro de rotina. É um quadro onde vai facilitar a orientação, o cumprimento dos horários das atividades, porque não é porque elas estão em casa, que elas vão deixar de cumprir os seus horários e atividades, correto? Como está aqui no exemplo, é um quadro super fácil de fazer, ele é dividido por partes, que tem a manhã, a tarde e a noite, que é o que a criança precisa ter uma orientação, o que ela faz na parte da manhã, o que ela faz na parte da tarde, colocar em organização o horário de acordar, de tomar café da manhã, de assistir TV, de assistir as vídeos-aulas, o horário de brincar. Então, tudo isso vai ajudar as crianças a manterem o foco na sua rotina, porque estamos realmente numa situação difícil, todos nós saímos da rotina, mas não podemos deixar das nossas crianças perderem o foco, que elas precisam de rotina. Então, eu acredito que seja uma dica bem legal, porque vai ajudar as nossas crianças a terem disciplina, organização, maior comprometimento, responsabilidade. Elas vão ficar, elas vão se sentir mais tranquilas e mais organizadas. É super fácil de fazer, vai utilizar o material que vocês já têm em casa, que é papel folha branca, tesoura, canetinha, régua, caneta ou outros modelos que vocês quiserem fazer. Se não quiserem fazer na folha branca, vocês podem utilizar a cartolina. As crianças que não sabem ainda escrever, elas podem recortar figuras ou desenhar e colocar em cada atividade, em cada momento. Como eu coloco no exemplo, tem o pratinho de almoço, recorta o almoço, coloca no horário do almoço. Ou ela pode desenhar, pintar, mas usar muita criatividade. E outra dica é que fique bem visível. Coloque na geladeira, na porta do armário, na parede do quarto, para ficar bem visível, para elas não esquecerem e nem pularem nenhuma atividade. Então, com a ajuda de vocês, papais, mamães, titias, vovós, vocês crianças, vão montar um quadro bem bonito, vão tirar foto e vai me montar. Quero ver toda a criatividade e organização de vocês. Combinado? Um grande beijo!